E pra falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Olha, já deixei aqui a camisa do nosso querido Jabu, que tá fazendo uma campanha maravilhosa. Já tá classificado pra próxima fase. Vamos falar daqui a pouquinho como que as pessoas vão poder faturar essa camisa aqui. Na semana passada a gente já tinha dado... Semana passada ou retrasada? O Léo Jabuacuara tem dado bastante alegria pro torcedor, não só em campo, como várias camisas. Acho que já é a terceira que a gente vai sortear. É isso aí. Bom, chegou a hora do Santos conquistar a primeira vitória fora de casa na próxima rodada, mesmo sendo lá na Baixada contra o Atlético, Juan. Boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite, Samir, do Caderno Regional. Eu acho que chegou a hora. O problema é que a gente até conversava, né, Irineu? O Santos sempre sofreu na Arena da Baixada, são partidas sempre muito complicadas, mas o que o Santos mostrou até contra o Flamengo, foi a última partida fora de casa, acho que tem condição de arrancar um empate ou até uma vitória. O próprio Atlético Paranaense, na partida contra o Flamengo, não esteve bem. Tem ali espaço pras equipes conseguirem marcar gols. Acho que o Santos tem boas chances de sair com a vitória. Mas temos que trabalhar com um empate ou até mesmo uma derrota que não seja muito longa, né? Com uma diferença muito grande de gols. A gente tem que lembrar que o Santos ainda tá ali próximo da zona do rebaixamento. Não dá também... A gente até brinca, né? Dois vitórias seguidas, pintou o campeão, pintou o Libertadores. Vai ficar no mesmo lugar, tá muito embolado, né, Irineu? Como a gente sempre conversou, sempre tá falando. Temos três jogos hoje, o Santos até pode perder posições, depende do resultado de Cruzeiro e outros. Então a gente tem que torcer pra que o clube jogue bem e conquiste os resultados que foi o que aconteceu. Mas ontem jogou bem, né, Juan? Não reflete exatamente o que foi a partida. No primeiro tempo, o Santos teve muitas oportunidades de gol, não é? Pois é, Irineu, eu acho que o que vale destacar dessa partida de ontem foi o resultado. Uma vitória que era o que o Santos precisava em casa nessa briga contra o rebaixamento. Todos tinham uma expectativa de que houvesse uma goleada e ela não aconteceu, porque não era uma noite muito boa do Ricardo Oliveira. Aliás, eu vi algumas críticas ao Ricardo Oliveira, mas assim, ele também deixou de marcar gols numa partida que não precisava. O resultado já tava feito, ele perdeu o gols, uma noite infeliz dele, mas segue como artilheiro e que ele tenha guardado esse bom momento dele pra justamente contra o Atlético Paranaense. E o Martins Silva também teve uma noite muito boa, mas é aquela situação do time no rebaixamento. O goleiro defende tudo, mas a equipe perdeu, né? Não foi muito boa. Mas vale destacar a defesa do Santos com o Gustavo Henrique ali, que tomou conta da posição mesmo. Acho que o Erle vai ter que esperar um tempo no banco de reservas. E o Santos sempre criando muitos lances de gol. O gol foi naquele cantinho que se falou que sempre sai gol de novo. Mas o que eu queria perguntar pra você também é, Lucas Lima na seleção. Olha, Irineu, muito se falou sobre o Lucas Lima na seleção. Eu sei que você não é um grande fã do... Eu acho que o Lucas Lima tem potencial pra chegar lá, mas aí, por exemplo, ele já foi convocado agora. Aí não faz uma boa apresentação na seleção, vão ficar falando, olha, o 7x1 foi pouco e tudo mais. Acho que o Lucas Lima tem que galgar muita posição ainda. Ele permaneceu no Brasil, muitos falavam da Idao Porto, se permanecesse no Brasil jogando bem seria convocado. E isso aconteceu. Mas ele também mudou de empresário recentemente. O Wagner Ribeiro agora está trabalhando com ele. É uma convocação pra seleção. Já vai ter aumento de salário por causa dessa convocação. Eu acho que ele não se iluda muito, que ele vai com a cabeça muito centrada em fazer um bom papel na seleção pra que ele não se queime, como a gente já viu muitos jogadores sendo convocados, ainda não estão preparados pra seleção e acabam voltando sem prestígio. Até porque não sabe nem se vai jogar também, né? Se não jogar e só foi pra integrar grupo e treinamento, eu acho até melhor. O Dunga já convocou muita gente assim, né? Vai chegar lá, ficar no banco, assiste o jogo e vem embora. Faz um passeio e... É, e aí muda empresário, é o clube de fora que tem interesse, um Porto, um Real Madrid. Eu acho complicado. Assim, o atleta está de parabéns. Dentro do futebol brasileiro, ele se destaca, ele fez por merecer essa convocação, mas a seleção brasileira está um problema. São dois amistosos nos Estados Unidos agora, Juan? Dois amistosos e até uma situação... É Porto Rico quem é? E o próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos e Porto Rico. E eu acho, Irineu, que vale destacar, o Neymar também foi convocado. O Neymar não joga as duas primeiras partidas das eliminatórias. Aliás, eu não ouvia falar de cachumba, Juan, desde quando eu era menininho. Pois é, e ele deixou aí de jogar a final da disputa lá europeia entre os campeões por causa dessa cachumba. E ele está convocado, Irineu, mas ele não vai jogar as eliminatórias. Quer dizer, onde o Dunga poderia preparar a seleção, vai estar o Neymar, e muito se falou hoje também da questão de exigência do patrocinador. Agora, o Catar, ele se rendeu aí ao povo ou é meramente porque o jogo é nos Estados Unidos? Porque eu fiquei com a impressão de que ele só convocou o Cacá porque os amistosos estão lá nos Estados Unidos e ele está lá. Aí faz uma média com a torcida americana também, de repente, para ir a ser os jogos? Pode ser, Irineu. Eu tenho uma opinião, a minha opinião a respeito do Cacá e do próprio Ronaldinho Gaúcho, que são os campeões mundiais da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil ainda tem atividade. Eu acho que pela experiência, não pelo futebol que eles apresentam hoje, pela experiência, vale eles estarem na seleção brasileira. Olha, nós vamos aí ter um contato de Lucas Lima com o Cacá, com a Cacá, já foi o melhor jogador do mundo. Eu acho interessante, mas concordo com você que eu acho que pelos amistosos serem nos Estados Unidos, forçou um pouco essa convocação. Mas a minha opinião, eu acho que os atletas que estão em atividade e que foram campeões brasileiros, deveriam estar na seleção, independente do futebol que eles estão apresentando, mas pela experiência que eles podem passar para os outros jogadores. Convocou o Lucas também, né? O retorno do Lucas, o Douglas Costa agora no Bayern, né? Só para confirmar, Juan, é Costa Rica e Estados Unidos. Ah, Costa Rica. Não, eu disse Porto Rico, eu acho, né? Costa Rica e Estados Unidos, dia 5 e 8 de setembro. Agora, rapidinho, Juan, porque... E lista completa dos convocados no Santa Portal. É, nosso tempo está muito, está mais curto. Em relação à participação aí dos outros times grandes, a principal novidade é o Corinthians, né? Que bateu o esporte. Pois é, um jogador. Jogando em casa, 4 a 3, um jogo de muitos gols. Chegou a estar com 3 a 1 na frente, o esporte empatou e depois ficou com um pênalti, que para alguns foi polêmico, para alguns não foi, para outros... A decisão do árbitro, o árbitro nunca decide contra o Corinthians. Eu acho que essa é a grande discussão. Aí, cada um tira a sua, né? 37 pontos o Corinthians. Pois é, assumiu a liderança, pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que faz um jogo contra o Grêmio. Que joga hoje, né? É. O São Paulo também foi bem, venceu o Figueirense, 2 a 0, gols do Pato. O Pato está jogando bem, né? Jogando bem. Aliás, pediram ele na seleção nessa convocação e acabou não sendo convocado, está merecendo. O Rogério Senna marcou de pênalti e assumiu agora a terceira posição com 31 pontos. Foi o time que mais subiu, acho que subiu 5 posições, né? Subiu de oitavo para terceiro, subiu muitas posições. Uma bela vitória do São Paulo. Ninguém acreditava muito nessa vitória, uma boa vitória. O próximo compromisso do São Paulo é fora agora. Fora de casa. Bom, o Palmeiras segue em queda livre, perdeu para o Curitiba no Paraná, uma partida que todo mundo achava que o Palmeiras teria condições, pelo menos, de vencer, né? Mas foi derrotado, 2 a 1. É o oitavo colocado agora com 28 pontos. Os gols foram marcados por Henrique Almeida, duas vezes para o Curitiba e o Rafael Marques para o Palmeiras. É, o Palmeiras, ele acabou tirando o Curitiba da última colocação e o Vasco acabou pegando a lanterna nessa partida. É a terceira derrota consecutiva do Palmeiras, né, Irine? A gente destacou que ele vinha numa sequência invicta e agora passa por essa má fase. É, o Heldo falou que é série de derrotas agora, né? Pois é, o Heldo, nosso editor de imagens, diretor de imagens aqui, ele secou o Palmeiras, né? Secou o Palmeiras. É uma sequência de derrotas, ele quer que a gente fale. Mas o Palmeiras tem chance de se recuperar, coincidiu também com a lesão daquele menino Gabriel, o volante. Fez toda a diferença, eu acho, no Palmeiras. Pois é, incrível, né, como o jogador faz a diferença. E o Marcelo Oliveira, ele vai ter que se virar aí para voltar àquela fase. O torcedor já se acostumou mal e agora o time começa a perder. É complicado, né, Irine? Mas tem chance de melhorar, só que ficou longe do G4. Vai precisar recuperar, começar a vencer partidas fora de casa. Vai ter que remar, como a gente costuma dizer, né, Juan? Ficou bem complicado para o Palmeiras. Bom, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho da segunda divisão. Domingo, 10 da manhã, Clássico das Praias, em Uricomussa. Muda nada, não vai alterar nada. A única coisa que vai mudar é que o pessoal vai poder ganhar uma camiseta, Juan. Uma camiseta do Jabaquara. Segura aí para a gente mostrar aqui. É, o Jabaquara que... Aquela era do centenário, essa é a camisa do Jabaquara mesmo, né? Eles usam durante a partida. Para o pessoal ganhar essa camisa, vai ser o seguinte, na outra que a gente sortiu, foi o pessoal que assistia aqui o Caderno Regional, participou pelo Santa Portal também. Isso. Essa daqui, a gente vai sortear pela 107,7 FM. Então, amanhã, durante toda a programação da Santa Cecília FM, liga lá de manhã, fala com o Tiago, depois com a Sandra e no meu horário, às 5 horas da tarde, vou fazer o sorteio. Então, você pode ligar durante todo o dia, amanhã, na programação da Santa Cecília FM, se inscreve e no final da tarde, no meu horário, a gente vai escolher quem vai levar essa camiseta aqui. Beleza. Tá bom? Qualquer coisa tem no Santa Portal também as informações lá para o pessoal. No Santa Portal, tudo certinho, o telefone certinho da rádio. E, não é só corrigir, gente, São Paulo vai jogar no Morumbi contra o Goiás. É em casa? É em casa contra o Goiás, nessa última rodada desse primeiro turno, depois já começa o segundo turno. Contra o Figueirense, foi fora o... É, o Figueirense foi fora. Que o... O Rubens está... Eu acabei falando que seria fora, mas não, ele vai jogar no Morumbi, nessa última rodada. Tá certo. Não, ele quis dizer que foi fora e eu também acabei indo... É, eu acabei, eu me confundi com as partidas. Bom, essa partida, a Santa Cecília TV transmite ao vivo, 10 horas da manhã, no domingo, é isso? Ou já vou aqui em português? A despedida no domingo ao vivo com o Armando Gomes, na narração. E a despedida da Briosa, a gente esperava muito da Briosa, fez bom investimento para subir, para passar até para a próxima fase, quem sabe subir de divisão. Mas acabou parando no começo do caminho, então toda a torcida para o Jabaquara. O que a torcida da Briosa espera, eles até fizeram promoção de ingresso, o pessoal lotar o estádio, se despedir da Briosa esse ano. Mas o pessoal espera uma boa partida contra o Jabuca, já classificado. De repente ele até, nessa questão da equipe com a irmã, deixa a Briosa ganhar para o torcedor, pelo menos, ter um gostinho de alegria nesse ano. Juan, obrigado pela participação. Liga lá na rádio amanhã para ver quem sabe se você participa. Eu estou de olho nessa camisa, já é a terceira, já. Valeu, obrigado e boa noite para você. Obrigado, Lino. Boa noite, boa noite, boa noite, seus amigos do Caderno Regional.